Com um crescimento acumulado de 13,6% no volume de serviços entre janeiro e junho deste ano, o Paraná teve o segundo melhor desempenho do Brasil e o melhor do sul do país no primeiro semestre de 2023 no setor. É o que apontam os dados da pesquisa mensal de serviços divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas, o IBGE, que também coloca o Estado na vice-liderança nacional no aumento das atividades turísticas nos seis primeiros meses do ano, com aumento de 12,8% no período. Os segmentos analisados pelo IBGE incluem as atividades de transporte, hotelaria, turismo, academias, escolas de ensino, beleza, arquitetura, informática, técnicos especializados e telecomunicações. Os serviços profissionais administrativos e complementares foram os que mais ajudaram a elevar o índice geral do Paraná no ano, com alta de 18,1%, seguido por transportes e correio, com 13,8% de aumento. Os serviços de informação e comunicação acumulam crescimento de 4,8%, enquanto os serviços prestados às famílias registram elevação de 4,2%. Nos dados específicos do turismo, que engloba as atividades de hotelaria, passagens aéreas e atrativos turísticos, como parques de diversão, as empresas instaladas no Paraná somaram 12,8% de crescimento no primeiro semestre, à frente de Santa Catarina com 9,9% e Rio Grande do Sul com 4,8%. No quadro nacional, o único Estado com desempenho maior foi o Minas Gerais, com 19,1% de variação positiva entre janeiro e junho. No comparativo específico de junho de 2023 com o mesmo mês do ano passado, a alta do turismo no Paraná foi de 9,6%. Em 12 meses, a evolução no Paraná já alcança 16,3%, três pontos percentuais acima da média nacional, que é de 13,3%. O aumento no volume das atividades turísticas teve reflexo direto na receita nominal das empresas desse segmento, cujo faturamento cresceu 15,6% entre julho de 2022 e junho de 2023 e 25,6% no acumulado do ano, que também são os maiores índices desses recortes do IBGE no sul do país.